Quero viver onde você está Quero ficar aqui ao seu lado Quero também ver você Sorrir pra mim Vamos andar, vamos correr Ver todo dia o sol nascer E sempre estar em algum lugar Fora do mar E sempre estar em algum lugar Eu não sei bem como explicar Que alguma coisa vai começar Só sei dizer Que eu vou viver Para do mar E sempre estar em algum lugar E sempre estar em algum lugar E sempre estar em algum lugar A CIDADE NO BRASIL